A Caixa Econômica Federal liberou hoje a consulta do valor e da data do saque emergencial do FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Serão liberados até R$ 1.045 para cada trabalhador. Por enquanto, a consulta pode ser feita pelo site ou por meio do DISC-111. A partir de sexta-feira, o beneficiário também poderá conferir o saldo e a data de pagamento pelo aplicativo e pelo Internet Banking da Caixa. A liberação vai seguir um calendário de acordo com a data de nascimento. Mas o valor não poderá ser sacado ou transferido imediatamente. Quem nasceu em janeiro terá o dinheiro creditado no dia 29 de junho, mas só poderá ter acesso ao valor no dia 25 de julho. Para os nascidos em fevereiro, crédito em conta no dia 6 de julho e saque em 8 de agosto. E assim por diante até o dia 21 de setembro, quando recebem os nascidos em dezembro. A Caixa vai criar uma poupança digital gratuita para todos os trabalhadores beneficiados com a medida e o dinheiro ficará disponível até 30 de novembro. Se o saque não for realizado nesse prazo, o valor volta automaticamente para o fundo de garantia.